Assim que o dia amaneceu Na namorada alta e da paixão Tava pra ver o tempo arruir Cada você que só lhe dá Me esquecerá de mim Fim de tudo o que há na terra Não nada é um lugar, não Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um desatório Você sabe viver hoje E aí eu esqueço o que há mais E quase um maldô E aí eu esquecer Não nada é um desatório Não nada é um desatório E aí eu esquecer E aí eu esquecer